Gente, minha tela tá apresentando aí, né? Tá. Fígado. Então aqui, ó, só pra gente deixar o gabarito bonitinho, né? Tá na minha caneta. Vou pegar a canetinha aqui só pra gente marcar o gabarito, né? Vai ficar, então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né? Vamos lá, então, questão 29, ó. Uma reação química poderá ocorrer quando um dos produtos gerados for mais estável que os reagentes, né? Assim são mostradas duas reações a seguir e baseadas nelas, né? A sinalidade é pra verdadeira e é pra falsa. Então, pessoal, toda prova da Unirb tem reação química e tem que balancear. Vai ter essa questão, não tem jeito. Ainda mais pensando na Unirb, que vai ter dois campos, ou quatro campos, né? E aí cada questão ali vai ter só duas pra cada matéria. Então, tipo assim, de química, das duas questões de química, uma já vai ser parecida com essa primeira aqui. De balanceamento, tá? Pode ser que não caia, pessoal, no seu campos? Pode, mas é raro, é raro, tá? Então, vamos lá, ó. E aí, normalmente, normalmente, mas fiquem espertos quanto a isso, eu vou ter uma aqui que faz oxorredução e outra não, né? Mas, enfim, balanceando essas equações aqui, pessoal, como é que ficaria, né? Vamos primeiro balancear a reação A aqui, ó. Então, lembrar que o balanceamento, ele pode ser feito de duas formas. A gente pode fazer um balanceamento por tentativa e erro, ou um balanceamento por oxorredução, tá? Aqui, pessoal, quando a gente faz por tentativa e erro, vale lembrar que vocês primeiro balanceiam os metais, depois usar metais, né? Então, imagina aqui, ó. Eu tenho dois alumínios aqui e aqui eu só tenho um. Aí eu venho e coloco um doisão aqui bonito, né? Ok, alumínio eu tenho dois aqui, agora eu tenho dois. O bário, eu tenho um, aqui eu tenho um, tá? Mas, por exemplo, colocando dois aqui, ó, deste lado, a gente vai ter três vezes NO3 vezes dois, né? Ou seja, tem seis NO3 aqui, ó. E aqui eu só tenho dois NO3, né? Então, eu posso vir e colocar um três aqui, ó. Que agora eu vou ter, ó, três vezes dois dá seis também, então seis NO3 e seis NO3, ok. Agora eu tenho três vários, né? Se eu tenho três vários, aqui também tem que ser três. E aí, ó, tá vendo aqui, ó, SO4, três, aqui também tem SO4, três, ok. O alumínio tá aqui, ok. E aí aqui vai dar um, né? Beleza? Aí ele pergunta assim, ó. Na reação A, a soma dos coeficientes do balanceamento dos reagentes é igual à soma dos coeficientes do balanceamento dos produtos. Gente, nos reagentes a soma é um mais três dá quatro. E aqui a soma dá três mais dois que dá quanto? Cinco. E aí, pessoal? Marcaria certo ou marcaria errado? Seis. E aí? Errado, né, gente? Aí, é mais... Obrigado, gente. Falso. B, a reação A ocorre por gerar um precipitado, o nitrato de alumínio. Pessoal, essa aqui foi trolona com vocês, mas vamos lá. Primeiro ponto seguinte. A reação A ocorre por gerar um precipitado, o nitrato de alumínio. Na reação A, não só a formação de nitrato de alumínio, como também o sulfato de bário. Tá? E aí, vamos lá. O alumínio, pessoal, isso é interessante vocês saberem. O alumínio, ele é insolúvel em água. Tá? O alumínio. É bem pouco solúvel. É só em forma iônica, né? Então, tipo assim. Se eu tô aqui, ó. A L2-C4. Tá? Sulfato de alumínio, pessoal, ele é utilizado demais, por exemplo, na indústria de limpeza de piscina. Tá? Por quê? Na hora que vai limpar a piscina ali, tem muita sujeira e tal, você coloca um aditivo pra fazer um processo chamado floculação, né? Ele vai flocular ali pra juntar, agregar sujeira, né? E aí, é o seguinte. Esse corpo que agrega sujeira é o sulfato de alumínio. Tá? Não o sulfato de nitrogênio. Beleza? O sulfato de nitrato de alumínio, não. E aí, o que que rola? A reação ocorre por gerar o precipitado, o nitrato de alumínio. Tá? E aí, no caso, pessoal, não é... O nitrato de alumínio vai ficar em forma de precipitado, vai ficar em forma de íon, tá? Igual o sulfato de alumínio faz, quando você joga alumínio na água. E aí, o negócio aqui é o seguinte. O precipitado que é formado pelo alumínio não é nem pelo nitrato, tá? O precipitado, ele vai ser pela sujeira mesmo. Então, ele é um ótimo agregante de sujeira. Ou, sendo mais específico ainda, o alumínio, ele é positivo, né? E aí, ele vai agregar sujeira a ele. Beleza? Então, lembrar, o alumínio é mais positivo. Tá? E a sujeira, de forma geral, não sei se vocês sabem, mas a sujeira, de forma geral, ela é negativa. Tá? Então, precipitados ali de alumínio, é só se a gente tivesse uma forma ativa. Aquilo vai formar íon. Então, nem precipitado é precipitado. Tá? Mas lembra disso aí. A alumínio, ele é insolúvel em água. Geralmente, quando a alumínio está ali, ele... Pode sim, sim, formar precipitado, mas aqui vai ter forma inúdica, tá? Vou botar aqui. Mas, ele pergunta assim, ó. Na reação B, a soma dos coeficientes de balanceamento é um número ímpar, maior que 10. Tá? Ímpar maior que 10. Vamos ver. Pessoal, pra balancear aqui embaixo, né? De cara, você já observa isso aqui, ó. Essa reação aqui, ó, é uma oxirredução, né? Por quê, ó? Eu tenho... Cu mais SO4. Vamos fazer aqui o nox, né? O nox do SO4, SO4, só é menos 2, tá? Então, o nox do cobre só pode ser o quê? Mais 2, né? O nox do potássio é o quê? Mais 1, né? E o nox do iodo aqui, então, é menos 1, né? O nox do iodo aqui, né? É menos 1, então, o cobre é o quê? Mais 1, tá? Mais 1. Menos 1. Meu 1 ficou parecido com 7, né? Quando tá em forma de substância simples, pessoal, ou seja, tá sozinho assim, ó, o nox é 0. E aqui, ó, o nox vai ser... Cada cada esse aqui vai ser mais 1, né? Então, vai ficar, tipo, mais 2 aqui, porque cada cada esse aqui é mais 1. E o S vai ficar menos 2 também. Ok. Então, pessoal, a gente observa o seguinte, o cobre era mais 2, ficou mais 1, ou seja, ele ganha 1 elétron, tá? E o iodo, né, ele era menos 1 e ficou 0, né? Ou seja, ele perde 1 elétron. Então, o iodo aqui, ele tá dando elétrons, ou seja, ele tá oxidando. Quem dá elétrons oxida. Quem oxidar, dá, né? E o cobre, tá, ele tá reganhando elétrons. Ou seja, ele recebe elétrons. Se eu recebo elétrons, eu estou reduzindo, né? Então, o iodo está oxidando, o cobre está reduzindo. Eu tenho claramente aqui uma reação de balanceamento por oxirredução, né? E aí, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar esses balanceamentos, essas equações que eu fiz, né? 1 em 1, né? E jogar aqui. E vir resolvendo. Então, por exemplo, ó. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Tá? Mas, enfim. Aqui eu vou botar. Deixa eu tirar esse nó aqui, pessoal, só pra gente conseguir trabalhar, tá? Melhor. Então, ó. Eu tenho um cobre desse lado, um cobre desse lado, ok. Um sulfato desse lado, um sulfato desse lado. Eu tenho 2Ks aqui, 2 potássio e aqui 2 potássio. Ou seja, eu tenho que colocar um 2 aqui. Tem jeito. Né? 2 e 2, ok. Do iodo, agora eu tenho 2, né? E aqui também eu tenho 2, porém aqui eu tenho mais 1. Aí ficaria 3. Né? Aí aqui no caso, pessoal, eu posso fazer assim, ó. Multiplicar aqui por 1 sobre 2. Porque 1 sobre 2 vezes 2 aqui vai dar... 1, né? Como se fosse. E aqui mais 1. Então ficaria 2, né? Aí mais 1 aqui. Tem 2 potássio. K2, esse é o 4. Esse é o 4. Ok. 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 Ó, a Ana perguntou. Pra facilitar, o que que eu vou procurar? Ana, se tiver substância simples assim, ó. Tu já pode falar que é, entendeu? Porque, tipo, se ele tava aqui junto com alguém e depois ficou sozinho, é porque mudou o elétron. Ou vice-versa. Se ele tava sozinho e depois ficou com alguém, é porque mudou o elétron. Tá? Mas, a melhor forma de você saber se teve ou não é você fazer o nox de todo mundo. Né? Você viu o fato de aqui o nox? Ó, por exemplo, ó. SO4, eu sei que o SO4, o nox dele é menos 1, menos 2, né? Por exemplo, aí menos 2, então tem que ser mais 2. Vem fazendo todos os nox, não tem jeito. Aí você vai ter que reparar se no reagente pro produto teve mudança. Professor, mas na equação de oxirredução, dá pra fazê-la por tentativa e erro? Ah, entendi. Não todas as vezes. Esse que é o problema. É muito difícil, porque eu não lembro o, tipo, a quantidade de cada um. Ah, não, mas aí você decora os mais básicos, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Tiago, mas nessa segunda aí dá pra fazer por tentativa e erro? Dá, dá, dá. É isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas é isso que eu tô falando. Depende da situação. Entendeu? Tiago, depois você manda, então, lá no grupo, quais os principais pra gente ter que saber em mente? Não, eu vou... Inclusive, eu vou falar agora. Vamos lá. E eu ainda vou ensinar vocês aqui na prática, ó. Vocês vão pegar a prova de vocês aqui na dúvida, ó. Aqui é uma tabela, não tem? Aqui, ó. Poderia vir um gabarito também no final, né? Mas enfim. Tá aqui a tabela, né? Deixa eu só virar ela aqui pra vocês. Eita. Ó. Vocês vão pegar a tabela de vocês, pessoal, e decorar isso aqui, ó. Todo mundo da primeira coluna aqui, ó. Né? Eu vou falar o geral, pessoal. Daqui a pouco eu falo das exceções. Mas enfim. Primeira família é mais um. Segunda família tende a ser o quê? Tende a ser, tá? Não quer dizer que vai ser. Tende a ser mais dois. Beleza? Aí, outro ponto também importante. Hidrogênio. O oxigênio, em sua grande maioria, é mais um. Tá? E o oxigênio, na maioria das vezes, ele é menos dois. Tá? A maioria das vezes. E aí, o que acontece? Ele só não vai ser menos dois quando ele tem o flúor junto. Tá? Os outros que vocês precisam saber. A galera aqui do flúor, geralmente, é menos um. Tá? E aí, quando eu tiver em forma de substância simples, o que é substância simples? O com O, F com F, N com N, entendeu? Tipo, só da mesma letra. Mesmo elemento. Aí, no caso, é uma substância simples. Beleza? E aí, pessoal, se você quiser ser mais simplista ainda, decora, tipo, hidrogênio é mais um e oxigênio é menos dois. Tá? Já resolve metade da tua vida. Quer ver? Até mais que a metade, ó. Essa questão eu vou resolver pro tentativo e erro, mas só pra mostrar pra vocês como é que a gente vai tirar o NOX de cada um, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Vou deixar aqui do lado, tá? Repedindo. Ó, vamos fazer o NOX de cada um, beleza? Aí tem alguns, pessoal, que facilitam a vida de vocês. Por exemplo, SO4 e NO3, né? Só dando exemplo pra vocês. Aqui, então, não precisava. Se você quisesse descobrir o NOX até do jeito que tá aqui, você achava. Mas assim, ó. O SO4, ele vai vir do H2. SO4. Tá? Que é o ácido sulfúlico. O hidrogênio, ele não tem o NOX mais um? Sim? O hidrogênio, mais um. Então, se eu tenho dois aqui, vai ficar mais dois aqui em cima. Vai. E o oxigênio é menos dois. Então, menos dois vezes quatro dá menos oito. Muito bizarro aí. Então, que número eu tenho que colocar aqui no enxofre pra ele ficar positivo? Ou pra dar zero essa sombra? Tem que ser mais seis, ó. Né? Então, o NOX, se eu for tirar isso aqui de lado, ó. Vai ficar mais seis com menos oito. O SO4, ele é menos dois. Entendeu? Você quer ver que a gente usa tanto, né? E aí, no caso, o NO2, o NO3, né? Aqui ele vai ser, ó. Três volta pra cá. Não sei se vocês sabem, vocês poderiam só descruzar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Tem um dois aqui, ó. E um três aqui, ó. Você descruza, ó. Bota dois pra cá, três pra cá, ó. Sempre o de cá é positivo e o de cá é negativo. Beleza? Mas e decora. O SO4 é menos dois. Tá? O SO4 cai demais. Às vezes você, tipo, já resume pra ver que aqui. Então, aqui, ó. Aqui dá menos dois. Então, o cobre tem que ser quanto pra dar zero a soma? Alguém fala pra mim. Mais dois. Mais dois, isso. Deixa eu ver o chat ali que o pessoal tá falando. Sempre confundi. Peróxido é um noxido menos um também. Isso. O que que é um peróxido, pessoal? É o seguinte, ó. Se eu tiver uma situação assim, ó. H2. Ó o dois. Isso aqui é um peróxido, entendeu? Aí, no caso desse peróxido, ó. O que que vai rolar? Aqui vai ficar mais dois. E aqui menos dois. Só que é menos dois pra dois oxigênios. Entendeu? E neste caso aqui, o noxido oxigênio é menos um. Mas só nesse caso. Em caso de peróxido, entendeu? Você precisa nem dizer, pessoal, que é interessante revisar, né? Se vocês não forem revisar com vocês mesmo, eu reviso com vocês. Aí, aqui, ó. Vai ficar noxido menos um. Agora, se eu tiver, por exemplo, assim, ó. OF. Sacou? Óxido de flúor. O flúor, ele é sempre menos um. Sempre. Sempre vai ser. Ele é o único que não muda. Então, neste caso aqui, o oxigênio ficaria mais um. Então, pode ser que o noxido oxigênio seja diferente? Pode. Tá? Mas 98% das vezes ele é menos dois. Beleza? Lembra só ficar esperto. Peróxidos e flúor. Tá? Tá? Professor. Diga. Só mais uma coisa. Claro. Quando a gente tem um íon na equação, a gente vai igualar ele a menos um e não a menos zero, não é isso? Pra fazer um nox? Um íon, tipo assim, tipo, como? Depende. Tipo, na... Na... NaCl. Na... NaCl menos. Aí é um íon, não é? Não. Se ele tiver assim, ó, é uma molécula. E um íon? Se ele tiver assim, ó... Aí seria um íon, não é? Sim. Aí, tipo, se ele tiver com outra... Não, aí... Enfim, tá ligado. Entendi, entendi. O íon, ele vai acompanhar do seu sinal. Ele já vem desenhado com o sinal dele, né? Já percebeu isso? Tipo, o HA... Se eu for desenhar o íon na reação, ele vai colocar assim, ó. H+. Isso aqui já é o nox dele. Entendeu? O nox aqui é mais um. Aqui é menos um. Ah, entendi. Entendeu? Ao menos. É só assim, ó. Não, não cumpri. É que vocês vão pensar, tipo assim, ah, vai se vir uma fórmula louca. Não. Ó, ó, aqui, ó. Volta aqui, ó. Se vir S4, menos 2. Vamos aos poucos, pô. Vamos computar aqui na nossa frente, ó. S4 é menos 2. Então, nesse caso, o cobre vai ter que ficar mais 2. Tá? Observe agora os breolins aqui, ó. O KI, ó. O iodo... Desce lá na tabela pra você ver, ó. Ele é halogênio, ó. Aqui, ó. Ó lá. O iodo tá bem aqui, ó. É halogênio, tá vendo? Menos 1. E desse lado aqui, ó. Lítio, sódio, potássio. Tá vendo? Potássio, ele tende a ser o quê? Mais 1, então. Potássio é mais 1. Iodo é menos 1. Aí tu vem aqui, ó. Quem tiver com dificuldade, pessoal, pra ficar tindo nox, pega um tempo da semana aí e, tipo, sai fazendo só nox de molécula. Ó. O i, ó. Ele é menos 1. O potássio é mais 1. Cobre e iodo, ó. O iodo é menos 1 sempre, né, ó. Então, o cobre aqui vai ser quanto? Mais 1. E aí vem a manha, pessoal. Cobre, ele é o quê, ó? Ele é metal, né? E aí, esses que são metal aqui, pessoal, metal de transição principalmente, tá? Ó. Opa, nesse tudo. Ó. Metal de transição, que são esses aqui no meio, ó. Tá vendo? Não, cobre, zinco, níquel. Eles são de transição porque eles variam o nox toda hora. Esses que são mais da borda aqui, o nox, ele tende a ficar fixo, exceto algumas exceções, né? Seria o caso dos feróxidos e o caso do flúor. As exceções que eu tô falando aqui, pessoal, são as poucas exceções que tem. Só são 9 casos pra nox. É pouca coisa. Tá? Então, tipo assim, ó. Metal alcalino, metal alcalino terroso, saber dos halogênios, tá? Entender que metal de transição vai mudar o nox toda hora. Tá bom? Passar depois uma aula processual de nox. Professor, você podia resolver essa questão das duas formas, então. Sim, sim. Mas eu vou mostrar pra vocês que a tentativa de erro nesse caso é mais fácil. Mas aí é isso que eu já tava fazendo. Aí vamos lá, ó. I2, ó. O I2, ele é o quê? Se ele tá sozinho. Simonstância simples, gente. O nox vai ser o quê? Vamos lá. Vou projetar pra vocês aqui, pessoal. Só pra vocês irizarem. Vamos lá. Ó, gente. Seguinte, ó. Tô vendo minha tela aí, né? Deixa eu ver se tô compartilhando. Tá, pronto. Ó lá, gente. Família 1A, tá? Família 1A, o nox é sempre mais 1. Ah, é. Alguém falou pra ele olhar o chat. Ah, obrigado. Pô, valeu. Ó, família 1A, o nox é sempre mais 1. Família 2A, o nox é sempre mais 2. Família 3A, que é aquela lá do boro, família do boro, é mais 3. Família 5A é menos 3. Beleza? Olhando assim, fica parecendo difícil, né? Mas olha a tabela. Ó, tabela. Aí, ó. Família, ó. 1A, família 2A. Aí, pulo aqui, né? 3A é sempre o quê? Mais 3. 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá? Então, família 5A. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é a do nitrogênio. O nox tende a ser o quê? Menos 3. Tá? Família 6A, né? Que é a família do oxigênio, né? Do enxofre, é menos 2. E nos halogênios, tá? O nox é o quê? Menos 1. Beleza? Além disso, pessoal, né? Aí vem as regrinhas que tá acontecendo, né? Primeira regra. Metal alcalino é mais 1. Tá? E aí, além dos metais alcalinos, a prata também é mais 1. Sempre. Tá? Então, metal alcalino e prata é mais 1. Beleza? Metal alcalino terroso e zinco, tá? Vão ter o nox mais 2. Tá? Então, além dos metais alcalinos, o zinco é sempre mais 2. Assim como a prata é sempre mais 1. Tá? Nox do alumínio é sempre mais 3. Tá dando eco? Deixa eu... Melhorou agora, não melhorou? Melhorou agora, não melhorou? Melhorou agora, não melhorou? Então, assim, ó... Metal alcalino terroso e zinco, mais 2, tá? Alumínio é mais 3. Hidrogênio é mais 1, beleza? E lembrar que quando a gente tá ligado, por exemplo, ali, o hidrogênio com... Por exemplo, o metal alcalino, né? O metal alcalino, ele prevalece em cima do hidrogênio, tá? Então, no caso aqui, ó... O único momento que o hidrogênio vai ser menos 1 é quando o alimento, ele é mais positivo que o que tá lá. Então, no caso aqui, ó... Sódio, cálcio... Bem mais positivo do que hidrogênio, tá? Então, no caso, o hidrogênio fica menos 1. Só nesses casos. 5. Família do oxigênio, né? O oxigênio, ele geralmente é sempre menos 2. É certo que o noxigênio tá com quem, pessoal? Em forma de peróxido. E no caso, ele vai ficar menos 1, também não. Ou quando ele tá junto com o flúor. Deve aparecer aqui o número. Regra 6, né, pessoal? É o seguinte. O nox vai ser 0 pra qualquer substância simples. Então, é só. H2, O2, I2. E aí, no caso dos metais, né? AL sozinho, NA sozinho, tá? Não é NA mais, nem CL, nem... É, tipo, ele sozinho mesmo. Então, CL2 ou NA zero. Entendeu? Aí, no caso, os nox é sempre 0. Tá? E aí, lembrar, pessoal, que sempre a soma do nox tem que dar 0. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. AN3PO4. O sódio é metal alcalino. É sempre mais 1. Então, vai botar aqui, ó. Mais 1 vezes 3 dá mais 3. O oxigênio é menos 2. Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então, tem que colocar mais 5 aqui no pó, só que vai conseguir zerar o nox. Tá? Lembrar também isso aqui, né, pessoal? Quem é o que se dá, dá elétrons. Tá? E quem reduz, recebe esses elétrons. Beleza? E aí, pessoal, lembrar que quem dá elétron é o agente redutor. E quem recebe elétrons é o agente oxidante, tá? E aí, como a gente tava falando, né, pessoal? A gente vai utilizar desse nox, por exemplo, pra fazer o balanceamento por oxigênio redução. Beleza? Então, aqui o caso, ó. H2S mais HNO3, formando aqui ácido sulfúrico, mais óxido iníptico, tá? Óxido inifergênio, mais água. Aqui, pessoal, o que é que vocês vão perceber? Sim, eu vou mandar o slide. Esse aqui, principalmente. E aí, já vou mandar... Quer ver, ó. Eu tô apresentando na outra, né? Deixa eu já mandar aqui pra vocês. Eu já tô ligado. Já tá aqui no esquema, pessoal, o WhatsApp. Pode confiar. É que eu esqueço mesmo, mas eu sou um pouquinho demais. Aí, olha só. Tá vendo aqui, pessoal, que a gente, ó, tinha H2S, ó. H2, caridrogênio DC mais 1, certo? Então, vai ficar mais 1, mais 1, vai ficar mais 2 aqui. Então, o S só pode ser menos 2, ó. Tá? H em O3, ó. O N, o O3, ó, é menos 2 vezes 3, dá menos 6. O hidrogênio é mais 1. Então, mais 1, menos 6, vai dar o quê? Mais 5. Tá gravado, tá gravado. Esquenta, não. Tá gravado. E aí, aqui, ó. O enxofre, ele é menos 2. E aí, nos produtos, ele vai ficar mais 6, ó. Fica evidente, pessoal, que a gente teve, sim, mudança de NOX, não tem? Ó, o nitrogênio também, ó. Era mais 5. E aqui, ó, menos 2. Mais 2, né? Ficou mais 2. Então, é assim que você vai perceber se essa reação é oxirredução ou não, tá? Se o NOX dele, do reagente, para o produto, mudou. Se mudou, a gente está com uma oxirredução. Se não mudar, não tem. De boa, pessoal. Isso aí? E aí, o que a gente faz depois com essas informações, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo que era menos 2, ficou mais 6. Ou seja, ele vai perder 8 elétrons, tá? Então, o enxofre, ele vai dar 8 elétrons. Ou seja, ele está oxidando. Quem dá, oxida, né? E o nitrogênio, ó, ele estava mais 5, ficou mais 2. Ou seja, ele vai ganhar 3 elétrons. Pessoal, está certa essa conta? Alguém pagou 8 e o cara só recebeu 3. Está certa essa conta aí? Ou não? Pensa um pouco. Não, né? Está certa essa conta aí, né? Tem como estar certa. Como é que eu dei 8 e o cara ganhou só 3? E aí, nesse caso, pessoal, vocês têm que lembrar que existe um balanceamento justamente para vocês balancearem a quantidade de elétrons do início e do final, que tem que ser a mesma. Essa que é a grande parada do negócio. Você está balanceando aqui os elétrons e aí, consequentemente, balanceia as outras cadeias. Tá? E aí, pessoal, quando você for fazer as tentativas do balanceamento, como eu estava falando de vocês, sempre começa com metal, depois vai coar metal, depois hidrogênio, depois oxigênio. Beleza? Ó, vamos lá. Deixa eu já fazer aqui o... Deixa eu já fazer aqui o... Já vou mandar no grupo. Vou mandar o slide de filho também, ó, aqui. Tá carregando lá. Então, voltando aqui para nós. Vou tomar a apresentação. Vou voltar lá para a apresentação agora, pessoal. Vamos lá. E para a gente filmar, só para terminar aqui os nox, ó, aqui vai ficar menos 2 e aqui mais 2. Só que é mais 2, pessoal. Cada potássio desse aqui, ó, é mais 1. Porque se deu mais 2 na resultante aqui, é que cada um desse aqui é mais 1, né? Enfim, vamos lá. O potássio não mudou nada, né? Aí, aqui, pessoal, só para a gente não passar também do horário, é o seguinte, ó. Primeiro a gente balanceia quem, pessoal? Os metais, né? Agora vamos lá para a parte que não é difícil, ó. De metal, pessoal, a gente tem quem aqui, ó? Cobra é metal, potássio é metal, beleza? Então, por exemplo, ó, cobra tem um aqui e um aqui. Tá ok. Mas, por exemplo, potássio, ó. Tem um potássio aqui e tem dois potássios aqui. Então, a gente vai colocar o quê, pessoal? Colocamos dois aqui, ó. Beleza? Agora tem dois potássios, cada lado. Continua nos metais, ó. Ah, cobre. Cobre tá 1, ok. Agora vamos para os A metais. Quem são os A metais aqui, ó? O S, ó. Tem um S aqui e um S aqui. Ok. E o outro? Iodo tem o 2 aqui e aqui eu tenho 1 mais 2. Pessoal, se você for ficar aqui brincando aqui, ó. De colocar 2 aqui e aí coloca o 2 de um lado, o outro do outro. Para facilitar a sua vida, o que você faz, ó? Não quero que dê 2 também de iodo, ó. E aí toda vez que você reparar que aqui tem 2 e aqui tem 3, né? Fica esperto que você pode fazer algumas artimanhas. Por exemplo, ó. Se aqui é aí 2, você pode vir simplesmente falar que isso aqui é 1 meio. Tá? Tá? Porque 1 meio vezes 2 dá 1. Tá? 1 mais 1 dá 2. Aqui tem 2 iodos. Aqui tem 2 iodos. Beleza? Aqui tem 1 enxofre. Aqui tem 1 enxofre. Aqui tem 4 oxigênios. Aqui tem 4 oxigênios. Aqui tem 2 potássicos. Aqui tem 2 potássicos. Tá balanceado, pessoal. Só que tá feio, não tá feio isso aqui? Isso aqui a gente balanceou pro tentativo erro na fórmula mínima. Agora só vem e multiplica todo mundo por 2, ó. Aqui vezes 2 vai ficar 2. Aqui vezes 2 vai ficar 4. Entendeu? Então se você quiser sumir com essa fração... Se você quiser deixar a fração, pode, mas vamos sumir com ela e vamos multiplicar todo mundo por 2, ó. 2. 1 meio vezes 2 vai dar 1. E aqui coloca o 2. Tá? Esse seria o balanceamento. Professor, se eu quisesse fazer próxima redução, como é que eu faria? Beleza. Você ia pegar... Aí você ia chegar naquele mesmo confusão. De 1, 1 meio. Aí você ia chegar a multiplicar por 2 também. Entendeu? Vamos lá pedir um jeito, porque vai dar 9 horas. Ainda vou dar mais uma aula. Vamos lá. Na reação B, a soma dos coeficientes de balanceamento é o número ímpar maior que 10. Tá? Então reação B, pessoal. Como é a soma dos coeficientes, ó. 2 mais 4, 6. Mais 2, 8. Mais 1, 9. Mais 2, 11, né? Então, pô... Maior que 10, 11. É, é ímpar. 11 é ímpar? Sim. Então tá certo. Beleza? Na reação B, todos os compostos são sais inorgânicos. Então na reação B, todos os compostos são sais inorgânicos. Pessoal, vamos lá. O que é um sal inorgânico? O sal, ele vai vir de uma reação entre um ácido e uma base. Tá? Então na reação todos os compostos são sais? Vamos ver. O sulfato de cobre. O sulfato de cobre é um sal, pessoal? É um sal, tá? KI é um sal? É um sal. CUI é um sal? É um sal. Agora aqui, ó. I2, pessoal. Não é sal. É o quê? É um gás, tá? Professor, como é que você sabe que isso é um gás? Pessoal, todo a metal em forma de substância simples é gasoso, tá? CL2, gasoso. I2, ó. Gasoso, né? H2, gasoso. O2, gasoso. Tudo é gasoso, tá? S2, gasoso. Tá? Então tem um gás aqui, né? Tudo sal e não. Não. Então aqui tá falso. Beleza, pessoal? Gente, vamos fazer um esquema, assim? O que vocês acham, né? Fazer umas questõezinhas de química aí, hein? Amanhã tem aula do Unicerrado, né? Depois do Unicerrado eu acho que vou dar um grau na química aí com vocês, hein? Um pouquinho a mais aí. Pode ser? O que vocês acham? Sei lá no... Bora, né? Bora marcar, então. Vou fazer, então, uma... Pronto. Perdão. Claro, eu vou gravar, vou gravar, pode deixar. Então amanhã eu vou fazer assim. Depois da aula da Unicerrado eu vou pegar e vou emendar em algumas questõezinhas de alguém. Eu vou avisar vocês lá no grupo lá, tá? Pra gente dar uma revisadinha na química aí. Fechado, então. Tá bom? Vai ficar gravado, viu, maluco? Se quente ou não. Beleza, então, pessoal. Obrigado, obrigado. Então por hoje foi só. Gostei da aula de hoje, gente. Eu achei que foi legal a gente ficar debatendo.